O Estado do Piauí vai passar a oferecer suporte especializado para quem deseja se submeter ao procedimento de transição de gênero através do Ambulatório de Atenção Especializada, nesse processo que recebe o nome de transexualizador da saúde pública do Estado. Esse Ambulatório de Atenção aos Transexuais vai funcionar no Ambulatório Integrado de seu Arco Verde, o popular Prédio Azul do Hospital Getúlio Vargas. O espaço vai contar com uma equipe multiprofissional e a data de inauguração está prevista para o dia 29 de janeiro deste ano.